Vamos ler do versículo 33 ao versículo 2 do capítulo 12. Nosso tema hoje é o tema da graça divina derramada sobre homens pecadores, lavando-os, purificando-os, levando-os santos para Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oremos, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos, Senhor, fale conosco através de Tua Palavra. Nós que éramos cegos e fomos curados da cegueira pela obra do Teu Espírito, ainda assim somos dependentes do Teu Espírito. Porque embora não sejamos cegos, porque vemos é que precisamos da luz para enxergar o que não enxergaríamos se não houvesse luz alguma. Por isso, Senhor, continuamos na dependência do Teu Espírito e que Ele ilumine a Tua Palavra, para que a gente enxergue o que o nosso coração não quer enxergar. Para que Ele veja o que o nosso corpo se recusa a observar e a contemplar. Que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que a gente descubra que todo culto é uma luta. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Eu não sei vocês, mas o Pinóquio que eu interiorizei desde a minha infância até hoje, é o Pinóquio da Disneylândia. É um Pinóquio que se parece com um jovem inocente, ingênuo, e que por vezes comete erros ali e acolá, porque é meio desengonçado, é meio destrambelhado, é desastroso, parece que não consegue enxergar as coisas direito, enxerga as coisas de maneira meio ofusca, e aí ele não consegue fazer as coisas certas, está sempre fazendo besteira. E esse Pinóquio é o Pinóquio que vem acompanhando a gente, pelo menos aqueles que vivem desde a década de 40. Eu não vivo desde a década de 40, digo já. Mas é esse Pinóquio que vive todo um trajeto de lidar com as suas maldades, lidar com as suas mazelas, mas não consegue lidar muito bem porque é ingênuo, porque é inocente. Até o dia que você descobre ler, ou pelo menos, diz assim, deixa eu ver o que o autor mesmo apresentou. E aí quando a gente lê o Carlo Collodi, as aventuras de Pinóquio, você descobre quem era Pinóquio, quando você fala assim, ei, isso aqui é um Pinóquio diferente. Me deram um Pinóquio da Revolução Francesa, me deram um Pinóquio de Jean-Jacques Rousseau. Eu quero esse Pinóquio, esse Pinóquio é agostiniano. O Pinóquio dele não é um Pinóquio ingênuo. O Pinóquio dele não é um Pinóquio que erra e que falha. Ele diz assim, ai, errei, ai, meu Deus, ai, eu não era para ser isso, eu não sabia. Ai, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Não, esse não é o Pinóquio do Collodi. O Pinóquio do Collodi é o Pinóquio de Agostinho. É o Pinóquio que não ama apenas o que é feio, mas ama a própria feiura. É o Pinóquio que sente prazer em fazer o mal. É o Pinóquio que sente prazer nas suas paixões. É o Pinóquio que entrega as suas paixões. Ele está entregue, ele é devoto das suas paixões. Ele não quer outra coisa se não fazer aquilo que lhe apraz. Ele só quer atingir o ápice do prazer. Ele quer prazer a todo custo, todo dia, toda hora. Isso é assombroso, porque não é no meio do livro, não é no fim do livro que você descobre isso. Você descobre isso nos primeiros capítulos. Os primeiros capítulos que revelam a origem do Pinóquio, que não é a origem que você conhece. Pinóquio é um pedaço de madeira, madeira ruim, pinho, que era jogada fora, que era pra usar pra ser queimado mesmo, pra lenha, como lenha. E o curioso é que de todas as lenhas, ela é uma lenha ruim. O primeiro marcineiro que vai trabalhar nessa lenha, sofre na mão dessa lenha, essa lenha dá um murro na cara dele. Pensa, é óbvio, é ficção. Mas só tá mostrando a natureza da madeira. Quando o Gepeto vai criar o Pinóquio, ele está criando já com uma madeira ruim. A madeira é ruim. Pinóquio é ruim. Pinóquio sai fazendo um monte de estripulia. Quando o Gepeto, desesperado, vai atrás dele e consegue pegar, Gepeto consegue mudar o discurso de uma tal maneira que Gepeto vai parar na prisão e ele fica livre pra voltar pra casa e ficar feliz de novo. Ainda bem que meu pai não tá aqui, vou curtir a vida, adoidado. Esse é Pinóquio. O narrador não é aquele grilo falante bonitinho que você conhece, não. O grilo falante é aquele que vai chegar e falar assim, ô, acorda, você tá fazendo tudo de errado. Falou, ah, para de falar, tu é com fome. Eu quero comer. Tem coisa pra comer? Você sabe fazer omelete? A única coisa que eu queria é comer. E aquele velho não tá aqui pra fazer comida. Você tem alguma coisa pra comer? Não tem. Olha, você é um boneco. Ele fica tão enfesado com o grilo falante que ali acaba a história do grilo falante. Ele joga um martelo no grilo falante e ele morre. O grilo falante morre no início. É no primeiro capítulo. Entende? Esse seu Pinóquio da Disneylândia é muito bonitinho. Esse seu Pinóquio da Disneylândia não é o homem mau da Bíblia. Este seu Pinóquio na Disneylândia, esse seu Pinóquio que é inocente. Esse seu Pinóquio ingênuo. Esse seu Pinóquio que é um destrambelhado, que erra porque simplesmente não sabia. Não existe. Eu quero falar dos Pinóquios agostinianos. Aqueles que leem Romanos. Estes são aqueles que foram desde o início entregues às suas paixões. E o juízo de Deus para eles não é lançá-los ao inferno. Romanos 1 abre dizendo, não que Deus condenou estes homens maus. Estes Pinóquios malvados. Condenou eles ao inferno. Começa em primeiro lugar o juízo de Deus entregando ele às suas próprias paixões. De uma tal maneira que estes Pinóquios não lutam contra as paixões. Este Pinóquio dos livros, não da Disneylândia. Este dos livros é que se parece mais comigo e com você. Quando entregues às paixões, não lutamos mais. O que Paulo está dizendo, desde o início de Romanos, é a constatação mais dura sobre o ser humano entregue às paixões. O ser humano entregue às paixões, não consegue lutar contra elas. Ele está entregue às suas paixões. Por isso, ninguém vai entender o Evangelho se não entender que o Evangelho, antes de ser uma boa notícia, é uma má notícia. A má notícia do Evangelho é que nós somos Pinóquios. perversos, porque entregues às suas próprias paixões e incapazes de lutar contra elas. O Evangelho de Romanos é dividido em duas partes, como a gente já viu em outras ocasiões aqui. E às vezes a gente faz a seguinte divisão do Evangelho de Romanos. A gente pega a primeira parte e diz assim, essa parte toda que vai do versículo 16 do capítulo 1 e vai até o 11,36, é uma teologia. Paulo fazendo a teologia do Evangelho. Aí depois, do 12 em diante, até o 15,13, é Paulo falando da prática. Então você tem teoria e prática. Não, meus irmãos. Romanos é Evangelho do começo ao fim. É Evangelho na primeira parte. É Evangelho na segunda parte. Mas qual é então a diferença entre essas duas partes? Nós lemos um texto hoje que está no limiar, na fronteira dessas duas partes. O texto que nós lemos hoje encerra essa primeira parte, que é uma má notícia. Somos incapazes de lutar contra nossos desejos, mas Deus nos enviou Jesus Cristo. Lemos Romanos 5 e descobrimos que não conseguimos lutar contra as nossas paixões, porque a nossa luta é contra Deus. Estamos lutando contra Ele. No momento em que Cristo é propício a nós e não lutamos mais contra Deus. E somos transformados. E lemos até o capítulo 8 de Romanos, descobrimos o Espírito Santo. O Espírito que transforma. O Espírito que muda a nossa natureza. Que faz com que a gente possa agora fazer o que antes não fazíamos. Porque tendo paz com Deus, agora estamos em guerra com as paixões. A luta vira do avesso. Não estamos mais em luta contra Deus. A nossa luta agora é contra as paixões. Então a notícia boa vem. E quando Paulo anuncia a grandeza desse Evangelho, meus irmãos, é tão grandiosa, é tão poderosa a mensagem do Evangelho, que ele não consegue mais progredir na exposição do Evangelho. E ele faz o que todo teólogo deveria fazer. Quando diante da majestosa exposição do Evangelho, quando não encontra mais palavras pra explicar, pra dizer o Evangelho, ele canta. O texto que nós ouvimos hoje, que nós lemos hoje, é o texto que encerra a primeira parte com Paulo cantando. É um hino que vai do versículo 33 ao 36 do capítulo 11. E essa é a primeira parte do nosso sermão. A segunda parte vai abrir a outra dimensão da epístola. Essa outra dimensão não é um hino. Essa outra dimensão já é uma exortação. É Paulo exortando a igreja. Encorajando a igreja romana. E o encorajamento de Paulo está nos versículos 1 e 2. Então se você acompanhou a nossa leitura do texto, Nosso texto está dividido em duas partes. Um hino e uma exortação. O hino, capítulo 11, do 33 aos 36. E a exortação, versículos 1 e 2 do capítulo 12. Vamos considerar em primeiro lugar o hino. Qualquer exposição do Evangelho que não te leve a cantar no final esqueceu alguma coisa do Evangelho no meio do caminho. Por que que a igreja canta? Porque é o único momento do culto que nós conseguimos ouvir uma igreja inteira professando a sua fé. É no culto quando nós estamos cantando que a igreja fala, ela tem uma única voz. Por isso cantamos do começo ao fim dos nossos cultos. E não paramos de cantar desafinados. Às vezes fora de tempo. Às vezes desengonçado. Às vezes errando uma frase. Os cabelos do Igor representam exatamente a luta dele com todos nós. Estamos lutando o tempo todo para que de alguma forma a gente possa cantar. Ah, mas você nunca parou para perceber que Paulo nunca disse que era só para você cantar para Deus? Paulo sempre disse que nós deveríamos cantar uns para os outros hinos espirituais. Falando uns aos outros hinos espirituais. Paulo lhe chega ao ápice do Evangelho. A única coisa que ele pode fazer agora é cantar, meus irmãos. E esse hino composto por Paulo é dividido em três estrofes. Observe o primeiro estrofe desse hino. Esse primeiro estrofe representa o gozo, a alegria, a gratidão de um homem que descobriu como nós podemos ser libertos das paixões. Como nós podemos voltar à vida lutando contra elas. E agora não tendo mais Deus como nosso inimigo, mas como nosso guia na luta contra as paixões. Observe que diante dessa boa notícia de que não estamos mais guerreando contra Deus e que agora sim podemos lutar contra as paixões, ele diz, ó profundidade da riqueza. Esse é o primeiro estrofe. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Riqueza aqui, meus irmãos, é a bondade, a misericórdia. Paulo está falando do resed, da misericórdia veterotestamentária, a misericórdia que se estende ao povo de Deus no Egito, a misericórdia que se estende àquele povo escravizado, àquele povo entregue que já não sabia mais lutar e que vai precisar do deserto para aprender a criar casca de guerreiro. Vai precisar passar pelo deserto para ter alma de lutador, para lutar contra as paixões. Deus liberta um povo, entregue as paixões e vai ensinar no deserto esse povo a confiar nele e a lutar contra as paixões. É dessa bondade, é dessa riqueza poderosa que Paulo está falando e dizendo como ela é profunda. Ah, meus irmãos, como isso é tremendo para os nossos dias. Dias tão insólitos. É como diz Lipovetsky, não é só a sociedade que é leve, não. As nossas igrejas são leves. Leves demais. É muita leveza, gente. Hoje, o peso é crime, viu? Cuidado. Se estiver fora do peso, alguém vai chegar e vai brigar com você. Vai dizer, faça agora alguma coisa, porque ser pesado é um problema sério. Coisas pesadas são problemas sérios. Imagina, você vai, quando você está casado? Se pergunta isso para o Roberto e para a Regina, é capaz de falar, o quê? Como assim? Como você aguentou? São essas as perguntas. 20 anos de casado? Não, imagina. Ninguém quer peso. Peso em relacionamento. Peso em igreja. Relacionamentos de peso. Sabe? Pregação com peso. Ensino com peso. Educação com peso. Com densidade. As pessoas não querem não. As pessoas querem leveza. E não tem nada a ver aqui com clareza. Eu não estou falando de ser obscuro. Não estou falando de falar palavras difíceis. De palavras que as pessoas não compreendem. As pessoas podem falar as palavras mais simples do mundo e continuarem superficiais e rasos como um pires. Eu estou falando da necessidade de igrejas densas. De densidade. E meus irmãos, algumas pessoas dizem assim, Jonas, você fica preocupado quando alguma pessoa na sua igreja, alguma pessoa que está chegando pela primeira vez, vai conversar com um jovem na igreja e diz assim, poxa, eu não estou entendendo muito bem o que eles estão falando. Não, eu não estou não. Ainda bem que a pessoa não está entendendo nada. Ainda bem que essa pessoa falou, caramba, é muita coisa, eu não sei nada. Ainda bem. Bem, sinta mesmo esse sentimento aí. É importante que você sinta isso. Porque enquanto você não sentir isso, você vai ficar de bem com você. E eu não quero você bem com você mesmo. Se você quisesse ficar bem com você mesmo, você deveria ir para um fim de semana com um coaching que vai dizer para você aquelas mentiras maravilhosas que você gosta de ouvir. Que você é o cara, que você é impressionante, que tudo que você faz é lindo e maravilhoso. E você nunca vai conseguir exercer autocrítica e vai continuar esse inferno na sua casa, sendo o marido pestioso que você é. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que igrejas densas vão provocar em você mudança. Vão dizer, eu não posso ficar na superficialidade. E superficialidade não é falar bonito. Quer dizer, densidade não é falar bonito. Densidade não é ter vocabulário. Densidade não é ter conhecimento enciclopédico. Densidade é ter raiz. Paulo está falando, ó profundidade. Igreja é para a gente que quer raiz. Tem que lembrar do final do sermão mais extraordinário já pregado e anunciado na face da terra. O sermão de Jesus Cristo que encerra o sermão da montanha mostrando para a gente duas casas iguaizinhas, idênticas. E a única diferença entre elas é que uma é densa. A outra não tem densidade nenhuma. Uma tem raiz. Uma tem profundidade. A outra é rasa como um pires. E o que acontece quando vem as crises espirituais? Quando vem a dúvida. Quando vem a insegurança. Quando vem a incerteza. Quando vem aqueles momentos em que você não consegue entender o porquê das coisas. A casa desmorona. Enquanto aquele que está denso. A casa fica rachada. Mas ela está em pé. Ela pode ser reformada. As igrejas leves, elas fazem um desserviço. Porque elas fazem com que a gente se contente em mensagens que digam o tempo todo pra gente que vai dar certo no final. Só que pra isso, meus irmãos. A gente basta ler a Bíblia. E a gente sabe que Deus não escreve tragédias. Que na história da redenção. No final da história que Deus escreve. Não há tragédia. Nós já sabemos que no final Ele vai prevalecer. O que você vai precisar ao longo dessa vida dessa jornada não é alguém que diga que você está bem quando você está podre por dentro. Você precisa de densidade. E é a densidade que vai fazer você se debruçar pelas escrituras. Vai debruçar nas escrituras. Sorver as escrituras como alimento. Observe. É uma riqueza que tanto fala da sabedoria e não é a sabedoria enciclopédica. É a sabedoria das escrituras. É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem de Deus. Como do conhecimento de Deus. E não é o conhecimento que você tem de Deus. Porque o conhecimento que eu e você temos de Deus não nos causaria êxtase. Nós não ficaríamos extasiados com o conhecimento que temos de Deus. Já pensou se eu olhasse pro Júlio e dissesse assim Júlio, como o seu conhecimento de Deus é extraordinário. Não, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que eu e Júlio olhamos pro conhecimento de Deus sobre nós dois dizemos como extraordinário. O conhecimento que Deus tem do mundo de si e do seu povo. É o assombro de andar com Deus que conhece você mais do que você mesmo e que sabe e que sabe os motivos os porquês das nossas paixões. Ele está tão feliz porque descobriu essa riqueza essa densidade do Evangelho que ele começa a dizer quão inexplicáveis são os seus juízos está vendo? Paulo não diz assim ai eu atingi a densidade na igreja agora não preciso estudar mais nada não Paulo continua dizendo quão inexplicáveis são os seus juízos e ele faz isso na forma de um salmo os salmos eles são sempre assim quase sempre paralelismos e a maior parte deles são paralelismos sinonímicos a mesma frase de cima diz a mesma coisa da frase de baixo com palavras diferentes com nuances diferentes por exemplo ele diz quão inexplicáveis são os seus juízos quão insondáveis são os seus métodos os seus caminhos o seu jeito de lidar observe que a exclamação de Paulo a admiração de Paulo diante da profundidade de Deus é ao mesmo tempo o reconhecimento da sua ignorância então eu quero dar a mão a todos aqueles irmãos que aqui se encontram e que permanecem ainda nessa igreja se estagiando com o Evangelho e ao mesmo tempo dizendo mas é tanta coisa que eu não consigo entender mas é tanta coisa que eu não consigo compreender causaria espanto se nós chegássemos um dia aqui dizendo o mistério foi revelado a gente não precisa de mais nada não meus irmãos não é o que você sabe que te espanta é o que você não sabe que te espanta o que você sabe de Deus pode te causar alegria mas o que você não sabe de Deus vai te causar temor vai te fazer dobrar os joelhos vai te fazer cantar ao Senhor hinos de louvor segundo estrofe do hino ele só faz perguntas agora veja as perguntas dele pois quem conheceu a mente do Senhor quem foi seu conselheiro essas duas primeiras perguntas mostram que Paulo fazia o que nós devemos fazer lê a Bíblia ele está lembrando de Isaías capítulo 40 versículos 12 a 14 que dizem quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança quem guiou o Espírito do Senhor quem foi seu conselheiro quem o ensinou com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão quem lhe ensinou a vereda da justiça quem lhe ensinou a sabedoria e quem lhe mostrou o caminho do entendimento todas essas são perguntas retóricas quem ensinou a Deus quem pode aconselhar Deus como pode a gente chegar para Deus e dizer Senhor eu tenho um plano maravilhoso sobre a minha vida e eu quero que o Senhor invista em mim como assim o seu plano é melhor do que o plano de Deus para a sua vida como assim que conselho que a gente pode dar para Deus Senhor mata aquele desgraçado do que ele pisou no meu calo olha como a gente é Pinóquio a gente vive fazendo travessuras a gente vive entregue as paixões como a gente poderia aconselhar a Deus que não se move por paixão alguma não somente isso as perguntas retóricas de Paulo passam pelos profetas livro de Isaías mas olha que coisa linda Paulo tem na cabeça dele de um lado Isaías do outro lado Jó um livro sapiencial um livro de sabedoria observe a pergunta que ele faz quem primeiro deu conselho para Deus quem deu alguma coisa para Deus para que isso melhor para que isso lhe seja restituído observe o que Paulo está dizendo quem de nós aqui deu alguma coisa para Deus para que possa depois dizer restitui eu quero eu quero de volta o que é meu não é teu criatura nada que é teu é realmente teu se não for o primeiro de Deus você não pode pedir restituição não tem mais antibíblico do que esse isso mostra a falta de densidade das nossas igrejas que por não conhecerem a Bíblia cantam cantam exatamente o que a Bíblia não diz bota o povo de Deus para cantar o que a Bíblia não diz e educa o povo de Deus de maneira equivocada ninguém pode pedir para Deus restitui o que que é seu e que é realmente seu e você pode olhar e dizer assim nunca foi de Deus e não é de Deus nada será seu se em primeiro lugar você não reconhecer que é realmente do Senhor portanto o que Paulo está dizendo é que o evangelho para estes pecadores entregues as suas próprias paixões é uma dádiva é um dom e isso é o que se chama graça graça é dádiva e ninguém vai conseguir restituir a graça de Deus como você poderia restituir o sangue do cordeiro que foi vertido por você se o cordeiro nunca foi seu se só poderia restituir se Deus tivesse furtado o seu cordeiro mas esse cordeiro não é seu Deus oferece o que é dele para salvar aquele que o ofendeu e que está entregue aos seus próprios pecados e paixões quando você estuda as religiões antigas as religiões antigas nos ensinam que quando o povo estava sofrendo por causa da seca eles acreditavam que tinham pecado contra os deuses e por isso eles sacrificavam bois eles sacrificavam animais sacrificavam até seres humanos para que uma divindade x pudesse fazer voltar chover sobre a terra eles acreditavam que se eles oferecessem algo se eles dessem algo se eles oferecessem algo aos deuses os deuses poderiam agir com misericórdia com eles mas o que acontece é o contrário na história da graça é aquele que é ofendido o Deus que é ofendido pelos nossos pecados que oferece que dá em sacrifício vivo o corpo do seu filho para que o corpo do seu filho possa lavar a multidão dos nossos pecados nos libertar do domínio das trevas e nos transplantar para o reino do filho do seu amor essa é a história do evangelho Jonas eu já cantei restitui eu vou para o céu vai mas por um triz como que termina o hino com a terceira estrofe porque dele por meio dele e para ele são apenas algumas coisas é isso? não porque dele por meio por meio dele e para ele são todas as coisas tua esposa não é tua teu esposo não é teu teu filho não te pertence teus bens não são teus tua igreja não é tua tudo pertence a Deus se a tua esposa pertence a Deus você pode dizer que ela é tua você entende o que eu estou dizendo? porque nada pode ser seu se em primeiro lugar você não souber que é do senhor sabe o que isso significa? que todo marido que sabe que a sua esposa pertence ao senhor e não a ele ele não é só marido apaga os ouvidos aí Juliana ele é seu mordomo ele é o mordomo do jardim de Deus que é dádiva tudo é dádiva para que a nossa relação com aquilo que Deus nos dá seja sempre uma relação de mordomia e não de posse é dele meus filhos são de Deus mas se ele me deu é para que eles não sejam meus como eles são de Deus é para que eles sejam meus como mordomo que eu sou de Deus para que eu cuide daquilo que Deus me deu para que eu cuide das coisas que Deus me deu com o carinho com o qual ele criou o jardim e cuidou do jardim e deu esse jardim aos nossos primeiros pais você entende a relação da dádiva graça portanto é uma dádiva de Deus para nós é dom de Deus é uma oferta de Deus segunda parte bom terminou terminou de que jeito Paulo não aguentando não conseguiu ir adiante e é isso que acontece quando a pessoa aprofunda a sua visão do reino e do evangelho ela não aguenta ela termina adorando teologia que não termina cantando que não termina adorando que não termina em culto não serve para a igreja ela só serve para mostrar um monte de intelectóides que mal saíram das fraldas e ficam achando que podem falar sobre Deus como se fossem especialistas de Deus deveriam ser especialistas em botânica em especial zootecnia qualquer coisa que seja do mundo vegetal e do mundo animal o que disso podem entender mas de Deus é como diz Bavinck nós sabemos da natureza o mesmo que os besouros sabem da natureza humana nada a não ser aquilo que o próprio Deus nos deu a revelação da sua palavra até aquilo que sabemos de Deus é dádiva então qual é a história de Romanos a primeira parte de Romanos a história do evangelho de primeira de Romanos e da primeira parte de Romanos é só isso Deus nos deu sua graça é isso tudo o que Paulo está aprofundando é o que Deus deu agora o que vai acontecer do 12 em diante o que vai acontecer do 12 em diante é o seguinte todavia o que devemos dar a Deus sabendo sabendo que nada podemos dar a Deus sem que seja debaixo da provisão contínua da sua graça ou seja eu sei que Deus me deu e agora como eu vivo a vida doando a pergunta é como eu dou como eu sou um ser doador como eu vivo uma vida de dádiva os versículos 1 e 2 abrem o fundamento da dádiva entre nós seres humanos em outras palavras se o hino diz pra você o que Deus nos deu a exortação diz a mim a você o que devemos dar a Deus o que devemos dar a Deus observe o versículo 1 portanto irmãos pelas misericórdias de Deus pelas misericórdias pelas dádivas pela graça por tudo aquilo que ele nos deu por tudo aquilo que ele nos concedeu ou seja pelas suas misericórdias veja o que Paulo diz peço que ofereçam peço que ofereçam peço que vocês deem ofereçam o que o seu corpo por que que Paulo não diz assim ofereça sua alma eu sei que muitos aqui cresceram nos fundamentos nos rudimentos do evangelicalismo ou do evangelicismo e a gente cresce ouvindo a história de que a gente tem que entregar a alma para Jesus quantas almas a gente tem que contar ah nesse domingo sete almas foram entregues para Jesus levante a sua mão quem entregou a sua alma para Jesus etc mas observe Paulo não está falando de entregar a alma Paulo está falando ofereçam seu corpo por que Paulo está falando isso porque o evangelho é sobre nosso corpo desde sempre desde o início e se você não entender qual é a dádiva de Deus e a sua relação com o corpo muito provavelmente você vai sair daqui sem entender o que de fato implica a graça de Deus na nossa vida então observe quando Paulo diz ofereçam seu corpo Paulo está dizendo o seguinte eu não podia dizer isso antes porque eu só posso dizer ofereça seu corpo se esse corpo for seu e você sabe que esse corpo só será seu se esse corpo for todinho de Deus mas até então o seu corpo estava numa luta e ele não era um corpo de Deus ele era um corpo sob o domínio das trevas ainda que fosse como as trevas de Deus tudo é de Deus nada é de Satanás mas tudo que Satanás opera tudo que Satanás influencia e age é domínio dele está sob seu domínio o povo é de Deus mas está sob o domínio do Egito entende o que eu estou dizendo Paulo está se referindo a homens e mulheres com seus corpos sob o domínio das paixões observe Romanos capítulo 1 versículo 24 a 28 veja o que diz a palavra do Senhor por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si Deus nos entregou as paixões porque estávamos em luta contra ele e por isso os nossos corpos foram desonrados debaixo do domínio dessas paixões nossos corpos perderam equilíbrio perderam a ordem os corpos aqui representam nossas paixões nossas vontades nossos desejos nossos amores os nossos quereres os nossos prazeres as nossas alegrias eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito para sempre amém por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro Paulo não está dizendo que Deus está castigando eles Paulo está dizendo que eles estão sofrendo justamente porque eles estão entregues às paixões e quem é dominado pelas paixões sofre o acicate das paixões sofre no chicote das paixões sofre sobre os castigos das paixões Paulo está dizendo que homens e mulheres escravos de suas paixões e que não conseguem mais lidar com elas estão entregues a essas paixões dominados por essas paixões e essas paixões não são piedosas elas desonram o corpo elas desonram nossa vontade os nossos prazeres elas misturam todas as nossas sensações nos colocam numa confusão de alegrias que não são eternas que não são duradouras mas passageiras e indignas e por haverem desprezado o que meus irmãos o conhecimento de Deus não o conhecimento que o Júlio tem de Deus não o conhecimento que eu tenho de Deus não o conhecimento que nós temos de Deus mas o conhecimento que Deus tem porque desprezaram o conhecimento de Deus e foram entregues as suas paixões o próprio Deus os entregou observe há um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém observe não é a mente que é distorcida e um corpo escravo de uma mente observe que o gnosticismo vai trabalhar sobre essas bases é uma heresia antiga da igreja e que vai dizer para você o tempo todo que a sua luta é na inteligência não você pode ser muito inteligente e ser muito imundo você pode ser muito sábio do ponto de vista da eloquência e da intelectualidade humana e ser um coração podre e sujo não a nossa luta não é na razão não se resolve as coisas com a razão não se resolve as coisas com a inteligência meus irmãos são tantos alunos que vão chegando no seminário eu vejo eles chegando no seminário e alguns deles não estão chegando no seminário de teologia porque querem ser pastores eles estão chegando por falta de densidade em suas igrejas eles querem ser pastoreados nunca vão conseguir num seminário ser pastoreados porque igreja é compromisso eles estão sedentos por densidade mas eles estão acreditando e apostando todas as fichas que suas paixões que seus corpos desonrados que seus desejos desequilibrados que as suas emoções confusas que os seus prazeres todos contaminados por toda espécie de indecência de que isso vai ser resolvido se eles entenderem o evangelho não não é uma luta apenas na sua razão é antes e em primeiro de tudo uma luta no seu corpo é uma luta com as suas paixões pessoas escolhem futuro escolhem seu cônjuge escolhem um partido político escolhem uma igreja escolhem qualquer coisa sempre com os ventres é aqui que está a nossa escolha não é aqui isso aqui não tem domínio o intelecto o intelecto não domina as nossas paixões nosso pinóquio é agostiniano lembre-se disso não é o intelecto que domina a vontade é a vontade que domina o intelecto é a vontade que por mais que você saiba o evangelho se essa vontade não for convertida ela vai fazer seu intelecto ser usado para justamente justificar e ser um álibi de toda a indecência do seu corpo nosso corpo é capaz de dobrar a nossa mente e não o contrário por isso todas as vezes que você tentou vou mudar a minha mente para mudar os hábitos você descobriu logo depois do terceiro dia que isso não funciona as pessoas dizem tem que mudar a chavinha aqui é o pinóquio da revolução francesa é o pinóquio do ingênuo do inocente se você fizer alguma coisa e mudar seu entendimento seus hábitos vão mudar oh meus irmãos até quando a gente vai ficar nesse engano você nunca parou para pensar que se você viveu um dia sem pecar não foi porque você ouviu os mandamentos do Senhor mas foi porque a graça de Deus estava derramada sobre você e é por isso que você tem que terminar o dia dizendo Senhor eu te agradeço porque o Senhor me popou pela sua graça de manchar seu nome você entende que somos dependentes da graça de Deus de que mesmo você entendendo as coisas se seu corpo não se submete a vontade de Deus você é presa fácil mas observe o que Paulo diz em Romanos 6 12 portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões Paulo está dizendo não permitam Paulo então já está falando para pessoas que estão livres do corpo dessa morte que foram libertas das paixões que estão em paz com Deus que querem comunhão com Deus mas estão sendo atravessadas por tentações estão sendo sucumbidas por paixões incontroláveis e não sabem como lidar com essas paixões incontroláveis oram vem a igreja leem a bíblia fazem o que for possível mas estão completamente enredadas em vícios em tudo mais e Paulo está dizendo elas não permitam não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal Paulo não está dizendo não permitam pecar não permitam que eles reinem nós vamos pecar nós vamos errar não existe essa de crente que virou anjo você não é um anjo você é um Pinóquio e o Pinóquio é original você e eu somos esse Pinóquio que fomos transformados pela graça de Deus e diferente do Pinóquio original e inicial nós somos aqueles que contamos com a graça de Deus e sabemos que se ela não estiver presente nós não vamos querer o bem precisamos lidar com essa realidade que a bíblia nos ensina então o que Paulo está dizendo não permitam que o pecado reine sobre seu corpo mortal fazendo que vocês obedeçam as suas paixões Paulo está dizendo vocês agora têm a graça a seu favor vocês têm um poder a seu favor que antes vocês não tinham antes eu não podia dizer para vocês lutem eu não podia dizer isso porque vocês estavam entregues às paixões elas já estavam reinando sobre vocês elas já estavam dominando sobre vocês mas agora não vocês agora pertencem ao senhor e se vocês pertencem ao senhor vocês podem lutar vocês vão olhar para as mãos de vocês e vocês não têm escudo vocês não têm espada e vocês se perguntam como lutar e a bíblia vai dizer lutem porque é a graça o poder de Deus que vai suprir todas as suas necessidades na luta contra as paixões também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça mas como pessoas que passaram da morte para a vida repitam após mim ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus porque o pecado não terá domínio sobre vocês porque vocês não estão debaixo da lei vocês estão debaixo da graça você entende o que você acabou de professar que o seu corpo antes estava sobre a sombra do pecado mas agora ele está sob a sombra da graça e é por isso que Paulo encerra dizendo ofereçam o seu corpo ele só pode dizer isso para a gente que pode cultuar o senhor porque a tua luta contra a carne não é quando você está no seu escritório na sua casa no seu trabalho na universidade na esfera pública lutando contra todas as tentações ali quando você perde uma batalha saiba você não perdeu ali você perdeu aqui foi aqui que você perdeu a nossa batalha contra o pecado não começa na segunda começa no domingo começa no culto o culto é uma luta e não é uma luta da sua mente é uma luta do seu corpo para possuir a sua mente para que a sua mente não seja mais dominada pelas paixões deste mundo não seja mais conforme os padrões deste mundo mas seja uma mente redimida uma mente orientada para o reino de Deus observe o que ele diz este é o culto racional de vocês vejam meus irmãos culto racional não é um culto que as pessoas vejam bem primeira premissa segunda premissa logo a conclusão culto racional calma culto racional veja que Paulo está falando de tudo menos disso aqui ele está falando disso aqui é do corpo é esse corpo oferecido a Deus e que antes estava entregue as paixões e que agora está se deleitando com outras experiências de Deus é isto aqui que Paulo está dizendo isso aqui é ouro isso aqui não tem nada a ver com entender o sermão de domingo na igreja o culto é racional porque nele nós lutamos para entregar o nosso corpo a fim de não viver conforme os padrões deste mundo e olha a boa notícia mas deixem que Deus os transforme pela renovação mas deixem que Deus transforme não é você não irmão o problema não é você lutando contra você o problema é você com o seu corpo diante de Deus ele pegando e você assim sabe quando a pessoa te dá um presente e você não quer dar e você fica segurando ali é um verbo difícil o médium é uma coisa difícil para traduzir porque é um dar mas é um receber ao mesmo tempo mas ali o que o texto está dizendo que a gente precisa deixar que ele nos transforme François Fenelon dizia se você não tiver coragem de entregar sua vida para Jesus deixe ele tomá-la deixe ele possuí-la deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar a renovação da mente é para favorecer a degustação que os filhos de Deus fazem quando no culto provam provam de deleites que eles não provarão fora do culto para que possam experimentar qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus Jonas é uma luta é mesmo e essa luta começa aqui quando você se pergunta ah eu acho que hoje eu vou pedir para o senhor isso no culto olha como você já perdeu a luta já perdeu todo piedoso preciso entrar no grupo de oração da igreja para pedir já perdeu a luta por mais que seja piedoso perdeu porque você não chegou assim dizendo eu quero oferecer eu quero dar sabe por que enquanto nosso coração não for transformado a gente vai fazer de Deus uma fonte para obter 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 e desde o Éden Deus está tentando dizer para a gente ensinar para a gente que a felicidade não está em ter 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 mas a felicidade está em dar 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 por que não conseguimos dar porque no fundo no fundo a mensagem da graça não é uma mensagem doce gostosinha legal demais atrativa no fundo no fundo você sabe que a graça virou o jogo e explicitou quem você é desdudou você nos desdudou de uma tal forma que não dá para a gente chegar diante de Deus dizendo senhor eu sou um bom moço palavra de escoteiro ele já sabe quem nós somos ele sabe a madeira de qual fomos feitos sabe qual é a nossa natureza sabe do que nós somos capazes de fazer e está olhando para a gente pobres mortais dizendo eu consigo me fazer feliz ele está dizendo não não é assim olha para a cruz de Jesus meu irmão e ouse dizer que Jesus não é feliz ouse você é capaz de dizer que Jesus é um infeliz naquela cruz só o crente sabe que a felicidade está em oferecer sacrifícios vivos agradáveis a Deus meu irmão você já parou para imaginar o que é ser agradável a Deus você já parou para imaginar isso é como aprender a dar presente para pessoas é difícil dar presente por exemplo eu quero dar livro para todo mundo só que eu não estou dando livro para ninguém e consequentemente estou dando presente para ninguém porque no fundo no fundo eu não estou dando presente para as pessoas meramente eu estou me presenteando eu estou dando para as pessoas o que eu gostaria de ganhar o que me agradaria a pergunta difícil na hora de dar um presente é o que essa pessoa gostaria por isso não é o culto que você gostaria de prestar ao senhor as pessoas são muito engraçadas elas chegam ah não gostei do culto não era para você gostar mesmo não era para você infeliz você não foi cultuado aqui não era para você não foi um presente para você o presente foi para ele você tem que perguntar se ele gostou do que você fez hoje você tinha que se perguntar ao sair daqui será que o culto que eu prestei hoje foi algo que Deus disse que delícia você consegue se deleitar nisso e esse é o paradoxo do culto você se torna agradável a Deus para descobrir no final que quando você dá o seu corpo em sacrifício vivo é agradável a Deus o dar é agradável também a você e você também sente prazer e você sente gozo você também sente alegria você também sente deleite queria convidar você a curvar sua cabeça e a orar ao senhor nessa hora dizendo senhor como a tua cruz o teu evangelho é uma dádiva preciosa eu também quero oferecer o senhor o meu corpo não como o senhor que morreu e sangrou por mim porque o senhor não precisa do meu corpo para ser redimido mas porque todas as vezes que eu entrego o meu corpo ao senhor eu estou dizendo que ele sempre foi teu como tudo na vida é teu ó senhor vem ao nosso encontro pela tua graça nos ensina a doar a oferecer sacrifícios que jamais poderíamos oferecer que aqui no culto nossas paixões sejam entregues trabalhadas nossa vontade nossos desejos pecaminosos sejam trabalhados para que no embate na esfera pública a gente possa lutar contra eles a nossa batalha não começa amanhã senhor a nossa batalha já começa hoje se somos capazes de nos render ao senhor em gratidão pelo que o senhor nos deu e oferecer ao senhor a nossa vida recebe senhor porque tudo é teu tudo é para o senhor tudo é por meio do senhor assim oramos em nome de Jesus amém vamos ficar em pé o último cântico amém 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 amém